Pessoa onde tem uma raposa? Olha a narvinha aqui ó, eu acho que ela tá morrendo de calor aqui onde ela tá, tá com calor coitada, com sede, vou colocar um pouco d'água aqui pra ela, que bonitinha não sei se ela tá ferida gente, tenho medo, morro de medo, não sei como essa raposa vai parar aqui eu acho que ela veio se esconder do sol, ó, tá bem aqui na árvore, tadinha ela tá brava, ela tá abrindo, tá cansada